Fala galera, beleza? Mais uma vez trazendo aqui pra vocês, abre aspas, novidades, feche aspas, para o Red Dead Online. A gente tem que colocar novidades entre aspas, porque não tem muita novidade. Mas, nessa semana no Red Dead Online, se você é uma pessoa que gosta de atividades de cavalo e gosta do seu cavalo, possivelmente você vai gostar das novidades, entre aspas, dessa semana. Certo? Primeiro, como vocês podem ver aqui, que eu acho que é uma ótima oferta, todos os produtos de provisões para base de cavalo estão completamente gratuitos. Então você pode comprar o remédio equino, gratuito, remédio potente, animador, gratuito, estimulante, gratuito, estimulante potente, também gratuito. Então eu estou aqui pegando tudo gratuito, porque mesmo que você não está jogando muito Red Dead Online nesses últimos dias, eu acho que vale a pena você entrar no jogo, pelo menos para pegar esses produtos aqui, porque no futuro isso vai ser muito útil para você, certo? Então essa é uma das novidades. Também, essa semana a Rockstar está dando o triplo em recompensa em corridas de cavalos. Isso é bom também. Então, qualquer corrida de cavalo vai te dar o triplo em dinheiro, triplo em ouro e também XP. Então, se você está precisando de dinheiro, ouro, ou se você está abaixo do nível 100, vale a pena você fazer algumas atividades, algumas corridas aí com o seu cavalo para ganhar o dobro de XP, certo? Outras novidades também é que essa semana você tem 30% de desconto no cavalo puro sangue árabe, 30% de desconto em baias no estábulo, 40% de desconto em celas, 50% de desconto nos alforges, estribos, mantas e sacos de dormir, e também 50% de desconto em duas cartas de habilidade, que é a carta de cavaleiros e a carta amigos para sempre. E essas são as novidades, entre aspas, para o Red Dead Online. Mas, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre outra coisa, porque na verdade, eu estou fazendo esse vídeo só por fazer, porque para mim parece que a Rockstar não está dando muita atenção para o jogo, então se eles mesmo não estão dando muita atenção para o jogo, o que vale a pena eu dar atenção para o jogo? Mas eu quero falar sobre um outro assunto aqui. Há dois vídeos atrás, eu fiz um vídeo aqui falando sobre alguns rumores e especulações que a Rockstar está planejando anunciar o Red Dead Redemption 1 Remake em breve para a nova geração de videogames. E como eu disse, é especulações e rumores nada concreto por enquanto. Mas, esse silêncio que a Rockstar tem em relação ao Red Dead Online pode dar algumas credibilidades a esses rumores. Por quê? Vamos supor que a Rockstar está realmente planejando anunciar o Red Dead Redemption 1 Remake esse ano para ser lançado ano que vem para a nova geração. E vamos supor também que eles possam mostrar um trailer do Red Dead Redemption 1 Remake rodando no Playstation 5, na apresentação da Sony, que agora foi confirmado que vai ser no dia 11 de junho. Então, se a Rockstar realmente está planejando um Red Dead Redemption 1 Remake, eu tenho certeza que a intenção deles vai ser de trazer o máximo de jogadores para comprar o Remake. Então, se eles forem promover atualizações, DLCs para o Red Dead Online, isso vai segurar muitos jogadores jogando o Red Dead Online e muitos jogadores vão deixar de comprar o Red Dead Redemption 1 Remake, que nunca vai ser o meu caso. Eu sempre vou priorizar uma campanha do que o modo online do jogo. Então, se a Rockstar está realmente planejando lançar o Red Dead Redemption 1 Remake para a nova geração de videogames, é natural, dá para entender que eles iriam querer ficar mais quietos em relação ao Red Dead Online para promover o Red Dead Redemption 1 Remake. Então, como eu disse antes no último vídeo sobre essas especulações, a gente vê que normalmente a Rockstar tem alguns vínculos aí, algumas exclusividades com a Sony. Não quer dizer que o Red Dead Redemption 1 seria um jogo exclusivo só para o Playstation, mas a gente já viu que realmente eles têm algumas exclusividades aí para o Playstation. Então, vamos supor que agora, no dia 11, a Sony revela o Playstation 5, mostra alguns trailers no Playstation 5, e na apresentação da Sony, imagine que eles lancem um trailer do Red Dead Redemption 1 rodando no Playstation 5. Isso seria um ótimo benefício para a Sony, né? Ter a apresentação, o trailer do Red Dead Redemption 1 rodando no Playstation 5, e animar os jogadores por ver, né? Aquele jogo de 2010, agora como um remake para a próxima geração, seria muito animador, iria criar um hype muito grande, e isso também iria justificar o porquê que a Rockstar não está nem anunciando um DLC para o Red Dead Online. Porque, na minha opinião, cara, do jeito que muita gente está abandonando o Red Dead Online, eu acho que se a Rockstar anunciasse o novo DLC, por exemplo, eles não precisavam anunciar uma data de lançamento. Se eles falassem, olha galera, na próxima atualização do Red Dead Online, nós vamos ter essas profissões, essas novidades. Isso já ia motivar muitas pessoas a continuar jogando o Red Dead Online, mesmo não tendo uma data de lançamento. Mas, por enquanto, a Rockstar está completamente em silêncio em relação ao Red Dead Online. A língua está tosca hoje. Então, é possível que, talvez, eles estão realmente trabalhando no Red Dead Redemption 1 Remake, eles vão querer promover o Red Dead Redemption 1, aí, como eu disse, né, no vídeo passado aí sobre as especulações. Nas especulações, diz que a Rockstar vai trazer o Red Dead Redemption 1 Remake, e com isso, eles vão trazer o México para o Red Dead Online. Isso seria incrível, cara, ter o México no Red Dead Online. Então, para eles anunciarem o México para o Red Dead Online, naturalmente, eles teriam que lançar o Red Dead Redemption 1 Remake, porque o México está no Red Dead Redemption 1, certo? Então, eu acho que é possível. Eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei se vai ser dessa maneira, mas eu acredito que tem uma pequena possibilidade que a Rockstar possa lançar um trailer do Redemption 1 Remake, se for verdadeiro, né, pode lançar um trailer na apresentação da Sony, e com isso, já dizer, no lançamento do Red Dead Redemption 1 Remake, nós também vamos trazer uma atualização para o Red Dead Online, aonde vai ser a introdução do México para o jogo. Isso seria incrível, mas, por enquanto, eu não sei. Na verdade, cara, eu estou tentando achar alguma justificativa para entender o porquê que a Rockstar está tão quieta em relação ao multiplayer do jogo, porque está muito parado, cara. Toda semana é o mesmo pingadinho de sempre. Então, a gente vai ter que esperar e ver, talvez tudo isso é só rumor mesmo, é só especulação, talvez não tenha nenhum Red Dead Redemption 1 Remake, talvez tenha, talvez a gente vai ficar chocado aí na apresentação da Sony, ou talvez não. É esperar e ver, certo? Mas, se por acaso você é novo aqui no canal e ainda não conhece, assiste alguns vídeos aqui, eu estou sempre fazendo vídeos, cobrindo informações dos jogos da Rockstar. Se você gostar, considere se inscrever, certo? Galera, mais uma vez, muito obrigado por assistir mais um vídeo, a gente se vê no próximo, até mais!